Com certeza aí, é sonho de muitos, realidade de poucos né E a molecada que com certeza deu a hora de fazer 18 Tirar a primeira carta, depois trocar Realizar o sonho de poder viajar Parar no posto, lavar o caminhão Não importa hein Se fosse eu do patrão Fazer um ledeado no rádio amador Poder incentivar quem ainda não chegou Ser caminhoneiro É fazer por amor, não por dinheiro Ser caminhoneiro é um dia ter sido flogueiro Ter ido na pista Tirar foto do caminhão como se o caminhoneiro fosse um artista E talvez seja um artista sem valor Mas eu quero ser caminhoneiro Falou, piloto jovem, carga de horário Trinta dias longe de casa já dizia o calendário A família no pensamento eu chorando por dentro Chorando feliz Vou fazer o que eu sempre quis E eu quero ver todos vocês no caminhoneiro louco de um 18 Quero ver todo jovem sonhador Em um caminhão falhou Pra quem só vê se faz o amor Aquele jovem que com certeza não quis ser doutor né Pra ouvir o som do freio motor Já sentiu o motor da zona de frio descendo nas serras Com certeza aí o rádio sempre ligado espantando a solidão E se realmente esse sonho for ilusão Por favor hein Esse sonho não me acorde não E parabéns a você que me fez Porque eu desejo do fundo do coração Ver todo jovem brasileiro que deseja Pegar essa profissão Está em um caminhão E parabéns a você que me fez Com certeza eu mando um abraço aí E medida através do eco do vento do meu pensamento A todos vocês copiou DJ Newtburger O poeta dos caminhoneiros em CD aí lereados Incentivando a molecada nova E valorizando as antigas DJ